Tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Vou conversar contigo sobre a forma com que estão dando bicudas no treinamento intervalado de alta intensidade. Todo dia é uma nova prescrição, todo dia uma nova invenção e infelizmente todo dia com base em absolutamente nada. Estão prescrevendo o hit como se fosse, sei lá, vamos fazer um ovo mexido, taca um pouco disso, um pouco daquilo e tá tudo em paz. Agradou o paladar? Então tá certo. Pô, não é assim. Tá parecendo aqueles ditados de amigo, né? Fala, não, se te faz feliz não é errado. Ou então assim, se te faz suar o hit tá certo. Pô, é sério? Então eu vou comentar aqui como foi que eu recebi o vídeo da moça. Óbvio que eu não vou mostrar o vídeo, não vou mostrar nem o post dela. Eu cheguei ao ponto de escrever a parte aqui pra que eu possa ler o que estava escrito no post. Vou falar quais são os erros relacionados a essa prescrição e vou mostrar como é que eu, Marcelo Silva, controlo o treinamento intervalado de alta intensidade. E ainda vou mostrar quais são as planilhas que eu utilizo. Todas elas fui eu quem criei e está na descrição do vídeo aqui embaixo. Planilhas automatizadas para personal trainer. Então, se você é profissional de educação física, segue aqui, ativa o sininho, manda para mais amigos. É importante que nós possamos pulverizar a educação física de forma correta. E se você é entusiasta do exercício físico, segue aqui também. Tem muita coisa que dá pra você, mesmo sem um aprofundamento na área da educação física, entender. O vídeo de hoje, por exemplo, é extremamente tranquilo que você que não é da educação física também entenda. E você vai ser capaz, inclusive, de avaliar se aquele profissional que você está buscando realmente sabe o que está fazendo. Sem mais delongas, vem comigo. Como é que estava escrito no post da moça? Estava assim, dois minutos de trote. Aí eu fico na pergunta, trote quanto? Qual a velocidade desse trote? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez? E o próximo ponto, e essa velocidade, ela é com base em qual teste de esforço incremental? Porque se não houve teste de esforço incremental, a gente já encerra aqui a conversa sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Segundo ponto, tá assim, velocidade 10. Velocidade 10? De onde veio essa velocidade 10? Essa velocidade 10 é pra você que está passando a informação? Ou essa velocidade 10, ela é de forma genérica pra todo mundo? Porque aí já vamos incorrer em outro erro? Já vou mostrar os erros daqui a pouquinho na planilha que eu tenho. Próximo ponto. Cinco tiros de 45 correndo e 15 descansando. Descansando como? Descanso ativo ou descanso passivo? Você também não informou isso. Depois tem velocidade 11. Cinco tiros, 30 correndo e 30 descansando. E depois velocidade 13, por que não 12? Cinco tiros, 20 correndo e 40 descansando. Então o primeiro hit foi na razão de 3 pra 1, o segundo na razão de 1 pra 1 e o terceiro bloco na razão de 1 pra 2. A dinâmica da razão do hit é de suma importância. Porque, por exemplo, o protocolo de Tabata, prescrito em 1997, porque tem dois artigos com o mesmo modelo, tá? 96 e Zoom e Tabata, prescreveu o hit com 20 segundos de sprint por 10 segundos de repouso. E nesse primeiro artigo não havia uma intensidade bem determinada. Só dizia intensidade que permitisse os indivíduos realizar dessa forma. E mais uma curiosidade. O protocolo de Tabata não é de Tabata. É de Irizawa, um treinador da seleção japonesa de patinação no gelo. E Zoom e Tabata foi lá, pegou o protocolo, avaliou, colocou na ciência, colocou na literatura e carimbou com seu nome. Ah, então cuidado aí na hora que você estiver falando que faz protocolo de Tabata, tá? Mas assim, vamos continuando. Aí, o protocolo do Tabata, ele, poxa, o pessoal não conseguiu realizar. Nós realizamos ele aqui no Brasil e ninguém conseguiu realizar os tiros de forma que estava descrita no artigo de 97, que é 170% da intensidade do VO2 por 10 segundos de descanso, de 6 a 8 estímulos. Ninguém chegou nem ao quarto estímulo. Mas vamos apontar os problemas por trás desse protocolo, tá? Desse 5 tiros 10, 11 e 13. Vem comigo. Isso aqui é uma planilha que eu utilizo, tá? Inclusive está em curso de planilhas automatizadas. Vamos lá. Ela pediu primeiro na velocidade 10, correto? Vamos imaginar três indivíduos aqui. Um indivíduo que chegou à velocidade 10, um indivíduo que durante o teste de esforço incremental chegou a 13, e um indivíduo que durante o teste de esforço incremental chegou a 16 km por hora. Maravilha? Aí ela vira e fala assim, eu quero na velocidade 10. Primeiro, o HIIT curto é extremamente fácil. O esforço imposto ao protocolo de HIIT curto é muito baixo. É um esforço baixo. Apesar de a intensidade ser elevada, o esforço é baixo. Então vamos lá. Velocidade 10. Para esse indivíduo aqui, velocidade 10 é 100% da velocidade aeróbia máxima. Para esse indivíduo aqui, velocidade 10 não chega a 75%, aliás, é pouco mais de 75% da velocidade aeróbia máxima. E para esse indivíduo aqui, ele é um pouco menos do que 65% da velocidade aeróbia máxima. Então quando você manda alguém fazer velocidade 10 assim, aleatório pra cacete, a única coisa que você está fazendo é, ah, o indivíduo A está a 100%, o B está a 75% e o C está a 64%. Então é intenso, né? Aí você vira e fala, eu quero velocidade 11 agora. Bom, velocidade 11. Esse indivíduo aqui, na velocidade 11, ele está a 110% da velocidade aeróbia máxima, ou da velocidade aeróbia máxima, desculpem. Esse outro indivíduo aqui, na velocidade 11, está a 85%, 110%, 85%. E esse aqui está a 70%. Poxa, então com a mesma velocidade você consegue um estímulo para um, estímulo para outro. Já pensou se você tivesse com essa mesma prescrição genérica pra cacete escrito? Olha, 5 tiros a 80% da velocidade aeróbia máxima, 5 tiros a 90%, 5 tiros a 100%, 5 tiros a 80%. Vamos lá, a 80%. Esse indivíduo ia fazer 8 por hora, esse indivíduo ia fazer 10.4 e esse indivíduo ia fazer 12.8. Eu disse 80% da velocidade aeróbia máxima. Os três iriam colocar cada um na sua respectiva velocidade e os três teriam a mesma velocidade relativa. Com o mesmo comando de voz, com a mesma prescrição. Então até mesmo pra você que busca ficar fazendo recomendações mais genéricas na internet, faça de forma correta. Não é difícil. Viu que eu gastei o mesmo tanto de linha, o mesmo tanto de saliva pra poder passar a mesma informação? Você que tá assistindo aqui até agora, como é que você faz? Você que é aluno, que é entusiasta do exercício físico, como é que você faz ou como é que você recebe os seus programas? Porque eu passo os programas pros meus alunos dessa forma. Detalhada. Mesmo na consultoria online. Então falar, mas eu trabalho com consultoria. Não é desculpa. Pra poder não fazer o que é certo. Maravilha? Vamos dar continuidade. Antes de o aluno chegar a esses dados aqui, o que é que tem que ser feito? Teste de esforço incremental. Sem o teste de esforço incremental, não existe treinamento intervalado de autenticidade. Na verdade, não existe nem treinamento contínuo. Então, é no mínimo necessário que você faça o teste de esforço incremental. Beleza? Então aqui eu fiz nesse indivíduo. Eu fiz um aqui e fiz outro aqui dois meses depois. Foi 6 do 7. Tá? 6 do 7. Desculpa aqui, eu não tinha colocado. Então, olha lá. Primeiro teste. Quando você faz dessa forma aqui, que é o que eu, inclusive, utilizo, pra mesma intensidade, você foi observando que a frequência cardíaca dele estava mais baixa pras mesmas velocidades. Então, isso aqui já é um indício de que no reteste o condicionamento físico dele melhorou, porque a percepção de esforço, o esforço fisiológico pra sustentar o corpo naquela respectiva velocidade agora é mais baixo. Então, isso já é um indício. Percepção subjetiva de esforço. 11, agora é 9. Percepção subjetiva de esforço pra velocidade 13 por hora era 18, agora 16. Então, eu realizei o teste no aluno, no primeiro momento, e depois no segundo momento. Então, no primeiro momento, ele concluiu a velocidade 14, que é 17 minutos, e ficou 15 segundos na velocidade 15. Então, olha lá. Ele concluiu 14 e ficou 15 segundos na 15. Concluiu 14 e ficou 15 segundos na 15. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? 14 e ficou 15 segundos na 15. Então, olha aqui. Velocidade aeróbia máxima dele, 14.1 e VO2, 14.4. Você ainda pode vir aqui. 14.1 e o VO2, 49.4. Fiz o primeiro. Depois, no reteste, eu mostrei que ele conseguiu fazer o teste novamente e ficou 19 minutos. Então, ele concluiu a velocidade 15 e ficou 11 segundos na 16. Então, ele concluiu a 15 e ficou 11 segundos na 16. E detalhe, esta planilha aqui, ela tem validação científica. Essa planilha tem validação científica. Eu li os artigos e joguei aqui nessa planilha. Eu a alimentei com as fórmulas do respectivo artigo. Maravilha? Então, olha aqui. Agora, a velocidade dele é 15.1 e o VO2, 52.8. 15.1 e 52.8. Olha aqui. Olha isso aqui. Se você pega isso aqui, copia, ctrl-c, ctrl-v num papel de word que seja, depois coloca sua logo, organiza bonitinho, sem vir isso aqui pro aluno, é teste esforço incremental. Mas a galera não faz, sabe por quê? Porque isso aqui não sai em foto. Ai, não deu pra ver o shape do aluno, não deu pra ver o bumbum da aluna num fio dental com e sem celulite. Mas isso aqui, por exemplo, o VO2 desse aluno passou de 49 para 52. 3 ml por quilo por minuto, a cada 1 mét, que é 3,5 ml por quilo por minuto, de aumento do VO2 implica em redução do risco de mortalidade por todas as causas naturais, tanto em homens quanto em mulheres. 21% dos casos de hipertensão atuais seriam evitados com o aumento do condicionamento cardiorrespiratório. E você ainda é preocupado apenas com o shape, o glúteo, gota. Tudo bem, se você gosta do glúteo, gota, pingo, pingo de mel, isso não é problema de ninguém. Continue com o seu glúteo, pingo de mel. Mas isso aqui é o que tem relação com o aspecto de saúde, beleza? E nós somos profissionais da saúde. Então, dando continuidade. Feito isso, agora eu vou pegar um protocolo de HIIT original, vou pegar um protocolo já existente e vou fazer algumas adaptações aqui para que você veja como prescrever um treinamento intervalado de alta intensidade de forma correta e coerente. E você que está assistindo até agora, se você recebe um programa do jeito que eu mostrei anteriormente, amigão, foge, foge enquanto dá tempo. Foi isso aqui que a menina postou na internet, tá? Foi isso aqui. Eu só copiei e colei aqui. Bom, não tem fundamentação isso aqui, absolutamente nenhuma. Então, agora eu vou mostrar. Você escolhe se quer receber assim o seu programa ou se você quer recebê-lo assim. Presta atenção. Eu vou até deixar assim mais fácil, 90% da van, 70% da van. Beleza? Então, vem comigo. 90%. Eu vou tirar como base o aluno ter conseguido a velocidade de 15,1 km por hora. 15,1. Mais uma planilha automatizada para facilitar a sua vida, tá? 15,1 km por hora. Então, eu quero 90% da velocidade aeróbica máxima. 90% da 13,6. Então, você vai vir aqui e prescrever para ele um HIIT a 13,6 km por hora. Então, ele vai ficar 4 minutos correndo a 13,6 km por hora. Depois, ele vai ficar 3 minutos correndo a 70%. Vamos ver quanto é 70%. A 10,6 km por hora. Depois, ele vai ficar a 10,6 km por hora. Quantos estímulos ele vai fazer? Ele vai fazer 4 estímulos por bloco. Quantos blocos? Um único bloco. Intervalo entre os blocos? Não tem. Por que não tem? Porque se é só um bloco, que intervalo que você vai dar entre bloco um e outro? Não tem. Intensidade do repouso? Não tem. Por quê? Porque o indivíduo só faz um bloco. Duração da sessão? 28 minutos. Isso aqui é o protocolo original, com base no parâmetro mecânico da velocidade aeróbica máxima. Só que, poxa, o aluno não conseguiu fazer. Então, está aqui. Houve diminuição da quantidade de estímulos. Então, o que você faz? Reduz o volume. Estava 4, você reduz para 3. Então, tenta manter aqui. Mesma velocidade aeróbica máxima, tanto durante o estímulo, quanto durante o descanso. E faça 3 estímulos. Mantenha um bloco, tudinho. A duração da sessão ainda reduziu para 21 minutos. Professor, meu aluno ainda não conseguiu. Pô, beleza. Mexe em mais uma engrenagem. Agora, ao invés de 90% da velocidade aeróbica máxima, você reduz para 80%. Caso o aluno não consiga ainda, 80%, 12.08, 12.1. Então, está aqui. 12,1 km por hora. 60% da velocidade aeróbica máxima. 9.06? 9.1. E aí? O aluno faz 3 estímulos. Tudinho, papá, belezinha. Está aqui, 21 minutos. Agora, vamos supor que no pior dos cenários o aluno não conseguiu. Então, você quer agora. O aluno conseguiu, perdão. Você agora quer progredir. Você quer dificultar um pouquinho. Tá? Vamos dificultar um pouquinho para esse aluno? Vamos fazer assim, ó. Aqui. Vamos lá. Você vai dificultar para o aluno agora. Beleza? Só que lembra quando você passou isso aqui e o aluno não conseguiu? Vamos dificultar sim. Vamos aumentar o volume do treino desse aluno sem fazer com que ele desista no meio do caminho ou sem fazer com que ele falhe. Olha só o tanto que é difícil. 4 minutos a 13.6 km por hora. Você já aumentou novamente. 3 minutos a 70%. 10.6. Só que ao invés dele fazer 13.6, 10.6, 13.6, 10.6, 13.6, 10.6 e 13.6, 10.6. Você vai criar uma lacuna aqui no meio. Ele vai fazer 13.10, 13.10. 13.6, 10.6, 13.6, 10.6. Dois estímulos. Tá aqui, ó. Dois estímulos. Tá? Tá bem aqui. Só que agora ele vai fazer dois blocos. Ele vai fazer dois estímulos aqui e dois estímulos aqui. Ele vai dar três minutos de descanso entre um bloco e outro. Então, ele vai fazer duas vezes. Para, sai da esteira durante três minutos. Toma água se quiser. Senta na esteira, entre aspas, tá? Anda ali em volta. Fica tranquilo. Depois sobe e faz novamente. Tudo isso, 31 minutos. Então, aqui eu mostrei um exemplo de como ajustar o protocolo de HIIT. Tá? Ajustar. Agora eu vou dar outro exemplo de ajuste de um protocolo para o indivíduo iniciante. Tá aqui, ó. Primeiro passo. Razão. Um para dois. Ou seja, ele descansa duas vezes mais do que faz estímulo. Então, 30 segundos a 100% da velocidade de aeróbia máxima. Um minuto a 50% da velocidade de aeróbia máxima. Faça isso dez vezes. Tempo total da sessão, 15 minutos. Por qual motivo? São 30 segundos e um minuto. Depois, vou progredir. O aluno conseguiu progredir. Agora, ao invés de ser um para dois, é um para um ponto cinco. Bom, então agora ele vai descansar 150% do tempo que ele fez estímulo. Então, agora faz estímulo de 30 segundos e descansa 45. Então, eu reduzi o intervalo do descanso, deixei o treino mais difícil e ainda reduzi a duração da sessão. Próximo. Ao invés de aumentar a intensidade, ao invés de aumentar a duração do estímulo, reduzo novamente a duração do descanso. Na musculação, quando você diminui o intervalo de descanso, como fica mais difícil? Aqui também. Aqui também. Então, olha lá. Reduzi. 30 segundos fazendo a 100% da velocidade de aeróbia máxima e 30 segundos parado. O indivíduo pode ficar parado. Mas por que parado? Porque o tempo de você diminuir a velocidade da esteira, muitas vezes, já deu o tempo dele subir novamente. Faça 10 vezes durante 10 minutos. Só que esse parado é parado da corrida. Você pula da esteira e mantém a contração das panturrilhas para poder favorecer o retorno venoso e reduzir o desconforto causado por uma tontura. Então, depois, quarto passo. 1,5 por 1. Então, eu subo de 30 segundos para 45 segundos. Olha lá. 10 segundos parado. Voltou a ser 12 e 30. E, por último, eu coloco 2 para 1. Inverti a ordem. Antes era 1 por 2, agora é 2 por 1. 1 minuto correndo e 30 parado. 15 minutos. Então, você viu. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Temos 5 semanas de HIIT prescrito de forma progressiva para um indivíduo iniciante, sem precisar inventar nenhuma modinha ridícula como essa. Então, se você ficou até aqui, deixa o seu like aqui embaixo, ativa o sininho, manda isso aqui para o máximo de pessoas possíveis. Vamos prescrever o HIIT de forma correta. Se você é profissional de editação física, espera-se que você prescreva de forma correta. Ah, não. Mas faz só um post de Instagram. Não interessa. Se for para fazer errado, não faça. Você que é aluno, que busca um bom protocolo, na minha consultoria online, você recebe protocolo de treinamento intervalado dessa forma aqui. Porque eu ensino os meus alunos, mesmo no online, a fazer o teste de esforço incremental, me mandar os resultados para eu poder fazer a prescrição. Se gostou do vídeo, deixa no comentário. Se não gostou, deixa no comentário também. Um forte abraço e fica com Deus! Um forte abraço e fica com Deus!